O PT de São Paulo para uma importante comunicação. Senhoras e senhores, deputados e deputadas, presidente Inocêncio, deputados e deputadas, eu venho a essa tribuna a pedido do meu líder, Gimar Tato, porque hoje de manhã, na sessão da manhã, houve uma polêmica, polêmica essa que iniciou no Senado com o senador Magno Malta e hoje ela se transferiu para a Câmara e diz respeito a um pronunciamento que o ministro Gilberto Carvalho fez no Fórum Social Mundial. E, na minha opinião, esse pronunciamento foi mal entendido, houve uma interpretação equivocada, devem ter retirado frases do seu contexto para que tivesse uma reação tão dura em relação ao ministro Gilberto Carvalho. E aí eu quero dizer, já que não preciso mais ler a nota do ministro Gilberto Carvalho, já que a sua leitura foi feita na íntegra pela deputada Benedita da Silva, que, aliás, é uma deputada evangélica e ela já fez a leitura hoje e a defesa do ministro Gilberto Carvalho, mas eu não preciso aqui dizer quem é o ministro Gilberto Carvalho. E, sabidamente, o ministro Gilberto Carvalho é aquele que tem a maior relação entre todos os ministros, tanto do governo do presidente Lula como agora da presidenta Dilma Rousseff, com as comunidades religiosas de diversas crenças religiosas, os católicos, os evangélicos, os espíritas. E o que o ministro Gilberto Carvalho disse, naquele momento, no Fórum Social Mundial, é que as classes ascendentes, como é o caso da classe C, D e E, são classes que têm uma forte penetração das igrejas evangélicas e que as igrejas evangélicas têm muita força nesses segmentos sociais. Isso é indubitável. Todos que conhecem o Brasil, que conhecem as periferias brasileiras, sabem que as classes ascendentes, se nós formos fazer um estudo sociológico, nós vamos perceber que os evangélicos são muito fortes nesses segmentos. E isso não é uma crítica, isso é um elogio, isso é uma constatação e uma constatação da força desse segmento na sociedade brasileira. E que, portanto, esses segmentos refletem uma forma de ver o Brasil, de ver as coisas e, portanto, ele apenas fez essa constatação sem nenhuma força crítica, sem nenhum viés crítico ao segmento evangélico. Todos sabem o quanto o ministro Gilberto Carvalho preza as comunidades religiosas. Os próprios evangélicos sabem que o ministro Gilberto Carvalho mantém enormes pontes com as diversas igrejas evangélicas, entre elas e o governo da presidenta Dilma Rousseff, inclusive diálogos constantes. E assim, senhor presidente, eu quero aqui, a pedido do ministro Gilberto Carvalho, colocar a comunidade evangélica e a bancada evangélica à proposta de um diálogo com o ministro Gilberto Carvalho, para que essas questões sejam esclarecidas, mas, principalmente, que se estabeleça um novo diálogo e a continuidade do diálogo da comunidade evangélica, da bancada evangélica com o ministro Gilberto Carvalho. Eu falei hoje com várias pessoas que estavam aqui no plenário. O próprio deputado Antony Garotinho me disse que a nota esclarecia muitos dos aspectos que ele, de maneira cuidadosa, ele foi muito cuidadoso, diferentemente do senador Magno Malta, porque conhece o ministro Gilberto Carvalho. E também falei com o líder, Lincoln Portela, do PR, que me disse que esse fato já está explicado. Ele me disse que já são fatos resolvidos, esclarecidos e que ele se sente tranquilo para virar essa página da história e continuarmos a boa e positiva agenda. Então, eu vou procurar, a pedido do líder Gilmar Tato, em diálogo com o líder Cândido Vacareza, a bancada evangélica, para que nós possamos agendar uma reunião com o ministro Gilberto Carvalho, para continuar todo o diálogo que ele sempre fez de maneira muito respeitosa com a comunidade evangélica, que, como ele bem disse, é muito forte no Brasil e tem muita força num segmento importante, que é o da classe trabalhadora. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos pela... Obrigado.